Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Luciano e é o seguinte, hoje vamos ter um box e a minha experiência com ele, ó, Bloodtech G435. E aí, será que vale a pena em pleno 2023 comprar esse camarada aqui, esse headset pra você fazer as suas lives ou jogar aí com a galera ou é melhor participar um outro, hein? Eu quero que você já deixe o seu comentário aí se você já tem alguma experiência com esse headset. O headset é o seguinte, ó, verifica se você está inscrito no canal, compartilha essa live com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá precisando de um headset e não esquece do like, obviamente, simbora pro vídeo, galera. Então aqui está ele, galera, olha aí o Logitech G435, tá bom? Um headset aí que ele funciona tanto na versão Bluetooth quanto também ele funciona aí no Lightspeed. Pra quem não conhece, é nada mais, nada menos do que um adaptador que tá aqui, eu já vou mostrar pra vocês, calma aí, e você tem essas duas formas aí de conectar o aparelho, tá bom? Vamos começar por sua construção, uma construção muito boa, porque o primeiro é o seguinte, é um headset muito leve, tá bom? Muito leve, tem um pouco mais de 160 gramas, tá bom? Totalmente de plástico, tá bom? Então pra você que tá querendo um headset aí com acabamento premium aí, alumínio, etc e tal, esse daqui não é o ideal pra você, tá bom? Então esse daqui tem um custo-benefício, ele é já um headset aí com construção de plástico, beleza? E as espumas aqui, que na verdade é de tecido, né? Então raramente vai descascar isso daqui, né? Tem que rasgar pra começar a descascar e esse já é um ponto positivo aqui nesse headset, tá bom? Outro aqui, ele tem essas argolinhas aqui nessas bolas aqui pra controlar o fechamento e a abertura aqui pra regular de acordo com o tamanho aí que a pessoa vai usar, tá bom? Então tá aqui, ó, aqui já tá informando os lados, desse lado aqui o L, né? E do outro lado aqui o R, tá bom? Pra você usar aí da forma correta, tá bom? Vamos lá aos botões dele, tá bom? Ele vem aqui um, dois, três, quatro botões, dois aqui já em conjunto, beleza? E outros dois de uma forma já separada. O que que é esses botões, Luciano? Então vamos lá. Aqui o liga e desliga, aumenta o volume e abaixa o volume e obviamente o botão do mudo, exatamente pra você não ter que se preocupar, apertou uma vez, tá no mudo, apertou outra vez, saiu do mudo e aqui você já tá vendo a sua entrada USB-C para carregamento do headset que pode demorar aí um pouco mais de uma hora pra carregar de 0 a 100, tá bom? Luciano, além disso ele vem com cabinho? Sim, ele vem com cabinho de carregamento, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Os acessórios que vêm dele. Mas ó, aqui tá a regulagem desse camarada aqui, olha que sensacional, tá bom? Tá até sujo aqui que eu acabei de tirar o plástico aqui pra vocês. Na verdade, galera, eu tinha gravado um vídeo, tirei o plástico e aí como eu fui ver o vídeo tava mudo. Então eu tô refazendo esse vídeo aqui, então só por isso você já tem que deixar o seu like aí e se inscrever no canal, hein? Então ó, tem aqui as informações G435 aqui, tá bom? Tem alguns pontos aqui, não sei exatamente o que significa isso daqui, talvez identificador aí, tá bom? Pra alguma coisa, beleza? Não tenho conhecimento sobre. Aqui tá a flexibilidade dele, tecido também em cima, tá bom? Tecido em cima também, então vocês podem ver até as marcas dos meus dedos aqui. Então isso aqui é tecido, tá bom? Isso aqui só sai se rasgar, não corre risco de descascar. Assim como acontece com muito headset que você paga provavelmente mais caro do que esse. e acaba descascando aí as espumas e você tem que trocar e gastando mais e mais e mais, beleza? Então esse aqui é a princípio, é a construção e o que ele carrega aqui, beleza? Luciano, vamos lá, como que funciona a versão Bluetooth e a versão Lightspeed, tá bom? Primeiro, pra quem não sabe o que é o Lightspeed, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um adaptador. Esse adaptador, entrada padrão aí, ó, tá bom? Vai entrar no seu notebook, vai entrar aí no seu computador, no seu Playstation 5 também, porque ele é compatível, tá bom? Pelo que eu vi, ele não é compatível com o Xbox, tá bom? Pelo que eu vi aqui na caixa, ele não tem essa informação a respeito de ser compatível com o Xbox, por mais que seja compatível com o computador, mas não é compatível aí com o Xbox. É muito estranho isso, mas enfim, não é compatível, beleza? Então você conecta ele aqui, segura duas vezes aqui até ele conectar diretamente com esse adaptador e pronto. Você já pode ficar aí até 10 metros de distância do equipamento, né? No caso aqui, se tiver o Playstation 5 ou se você estiver jogando no computador, pode ficar até 10 metros de distância que não vai interferir em nada, tá bom? Segunda opção, ele se conecta aí diretamente via Bluetooth, então você apertou aqui, segurou de novo, vai acender um outro tipo de luz aqui, tá bom? Como identificador que vai mostrar que está conectando via Bluetooth, tá bom? Tem essas duas conectividades aí pra você, tá bom? Então tá usando o celular via Bluetooth, vai usar no computador, no notebook, no videogame, você pode estar usando aí via adaptador, tá bom? Não fiz o teste no Xbox, mas eu não encontrei essa informação aqui, então se alguém tiver aí e já fez o teste, deixa o comentário aí pra ajudar a galera também, beleza? Como eu falei, ele vem também um cabo aqui, tá bom? Olha o cabo aqui, que vem um cabo bem gigante também, pra carregamento USB-C, a entrada padrão dele aqui pra carregamento, obviamente como eu mostrei aqui pra vocês, e a entrada aqui é USB-A aí pra você conectar na fonte, no caso, né? Ele não vem com a fonte, galera, não vem com a fonte, já tem aqui o símbolo da Logitech aqui, bem bacana também, pré-identificador pra você saber separar esse cabo aqui de outro, então você pega um cabo, peguei um cabo aqui, um cabo não, uma fonte aqui aleatória, tá bom? Então como é que funciona, ó, vem aqui, logo tem que ensinar, galera, tem que ensinar, às vezes tem gente que ainda não sabe, então, ó, você conectou ali, conectou USB-C aqui, coloca pra carregar, vai acender uma luz aqui que tá carregando, e ponto final, só aguardar o tempo devido aí pra carregar, tá bom? Ele promete aí 18 horas, 18 horas de duração de bateria, tá bom? Conforme tá aqui na caixinha dele, vamos fazer o seguinte, então deixa eu arrastar pra cá esse headset aqui, vamos ver aqui, ó, na caixinha dele aqui, ó. Primeiro, joga sem fio com Lightspeed, que é exatamente o adaptador que eu mostrei pra vocês, beleza? É, com latência ultra baixa ou conexe via Bluetooth para dispositivo móveis e muito mais, tá bom? Funciona também no seu computador caso ele tenha, é, Bluetooth, tá bom? Ouça agudos aí, nítidos e graves e estrondosos com drives de áudio de 40mm para jogos, tá bom? Sinto conforto aí, surpreendente, com um fone de ouvido leve, com uma pena de 165 gramas, otimizado para caber em tamanho menores de cabeça. Então tá aqui, é o que a marca aqui está prometendo, tá bom? Aqui tá informando a respeito pra que funciona cada botão, tá bom? Então aqui, ó, em cima, você vê aqui, ó, 18 horas de bateria, tá bom? É o que ele promete aí, beleza? E os microfones de formação de feixes duplas focam na sua voz e evitam outros ruídos, tá bom? Então ele promete aqui, é, excluir alguns ruídos, mas isso a gente precisa ver na prática. Aqui, ó, falando da bateria novamente aqui, vamos ver se vai captar aqui o zoom, ó, 18 horas de reprodução, tá bom? 18 horas aí, ó, compatível também com Dolby Atmos, Windows Sonics e Spatial Sound também, tá bom? Tem mais essa, é, configuração, essa informação aí pra você ficar esperto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui, é, aqui, ó, cadê, cadê? Vamos ver se vai, aqui, ó, é, o que que é necessário aqui? Uma porta USB 2.0, o Lightspeed aí, 2.0, que é pra você conectar, vai, é, compatível com Windows 10 ou posterior, tá bom? Tem o Bluetooth aí também, tá bom? Aqui só, então, recapitulando o que que tem. O conteúdo da caixa é esse daí de cima aí que vocês estão vendo, é, o headset que vem nele, vem aí o receptor sem fio, que é o Lightspeed, e o cabo que eu acabei de mostrar pra vocês aqui também, beleza? É, outra informação aqui tem, se tem aqui, passou batido, porque eu não lembro, acho que é um áudio também de 7.1, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, enquanto isso você vai verificando se deixou o seu like aí, galera, pra dar aquela força pra gente, tá bom? É, eu não encontrei essa informação aqui, se é o áudio 7.1, né, pra quem gosta de saber a respeito dessas informações, mas aqui tem um tanto de informação, Bluetooth Lightspeed, a respeito do som dele aqui, e leve como uma pena, tá bom? Aqui mostra exatamente da onde que sai aqui o microfone, onde as pessoas vão te ouvir, beleza? E é isso daí, esse daqui então, galera, deixa eu puxar aqui pra vocês, é o Logitech G435, tá bom? E agora eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência que está sendo com esse camarada aqui, e se vale a pena ou não. Então, bora lá? Então, galera, o áudio que vocês estão ouvindo agora é diretamente do headset, tá bom? Então, esse áudio aí, tira suas próprias conclusões pra saber se tá bom ou se não tá bom. Bom, eu vou apertar o mudo aqui, ó, pra saber se está funcionando mesmo, ó. Apertei o mudo, então provavelmente nesse momento vocês não estão me ouvindo, tá bom? Então, eu vou voltar aqui agora com o mudo. Pronto, agora eu soltei aqui do mudo e vamos concluir aqui. Bom, esse é o áudio, tá bom? Então, a minha experiência é o seguinte, galera, eu uso pra fazer algumas lives, e assim, e pra conversar com a galera e ouvir também, né? Tanto que ele tem um microfone quanto eu consigo ouvir também, obviamente. Então, assim, a galera gosta do áudio, os feedbacks que tem é muito bom, geralmente eu uso um outro microfone que tá aqui, é, pra fazer as lives, mas, é, quando eu tô conversando com alguém, eu preciso também ouvi-la, né? Então, eu preciso desse headset aqui, e esse headset aqui, a galera tem dado um feedback bem legal, falando que tá bem bacana, o áudio está tranquilo, e não vi ninguém reclamando, né, dos parceiros que participam aí das lives, se o áudio estava ruim, etc e tal. Então, muito pelo contrário, os feedbacks são muito positivos. Então, esse é o som que eles ouvem, se você der uma olhadinha aí nas lives que eu fiz em parceria com algumas pessoas, você vai ver, é, a qualidade do headset, tá bom? Do microfone aqui do headset, no caso, tá bom? Então, assim, é um microfone muito bom, tenho gostado dele demais, é, o conforto dele é muito bom, não machuca, tá bom? Porque aqui é tecido, ele é de plástico, então ele é leve, então não fica algo pesado, assim, na sua cabeça e tal. É, claro que com um tempo, assim, de uso, você ficar duas, três, quatro, cinco horas com ele, é, você vai começar a sentir e vai começar a incomodar um pouco, né, e isso é normal com qualquer dispositivo, é, headset, seja de qual for a marca. Mas, nesse daqui, ele é bem leve, ele é bem tranquilo, você pode regular aqui a altura, etc e tal, e, é, você pode tá fazendo seus streams, jogando, fazendo suas lives, seja o que for, que esse vai ser o som que a pessoa do outro lado vai estar escutando, tá bom? E, o, o som, talvez você esteja se perguntando, Luciano, mas e o som dele, é bom pra ouvir? Galera, som perfeito, tranquilo, quando eu digo perfeito, claro, não existe a perfeição em si, mas quando eu digo perfeito, é que, assim, não tem o que reclamar. É tranquilo, dá pra ouvir de boa, tá bom? Dá pra ouvir tranquilo, de boa, sem, sem delay, tá bom? Tanto no Bluetooth, quando eu faço live, tô conectado com ele no Bluetooth, tá bom? Então, é, já conectei ele no PC também, então, assim, tem essas duas formas aí, pra se conversar com a galera, tá bom? Eu tô falando com vocês aqui, agora vocês terem as próprias conclusões, passou uma moto aqui e tal, tem uma galera conversando ali, então, vocês dizem aí, se vocês acabaram escutando ou não, porque ele não tem aquele cancelamento de ruído, o qual nós gostaríamos de ver, tá bom? Então, ele abafa muito bem aqui, pra você não ouvir nada aqui de fora e tal, mas, mesmo assim, ó, tô batendo aqui na mesa aqui, ó, Eu mesmo tô escutando, tá bom? Eu mesmo tô escutando. Agora, eu não sei como que vocês estão, é, escutando aí, não sei se isso vai sair no microfone, ó. Batendo de uma forma mais leve aqui, por que esses testes, Luciano? Pra ver se, de fato, consegue abafar esse som que vem do lado de fora e dar mais tranquilidade aí pra galera, tá bom? É, você vai encontrar ele num preço, talvez hoje, entre R$350,00 a R$450,00, depende da loja que você encontrar. Eu vou deixar um link aí, na descrição, pra você tá fazendo a aquisição desse produto, tá bom? É, se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar, é, diretamente no direct, o link, o link também está aí na descrição, e lá a gente pode tirar algumas dúvidas, se você desejar comprar, e tem os nossos grupos aí, né, tanto de bate-papo, quanto o canal de oferta também. E você, gostou desse som? Você gostou do microfone, Luciano? Esse é o headset perfeito pra mim, vou comprar ele, vou adquirir, porque tá num preço bom, não posso pagar mais do que isso, porque eu não quero pagar pouco e ter algo ruim, né, geralmente a galera fala das borrachinhas aqui, que descasca e etc e tal, isso daqui é tecido, galera, então descascar, provavelmente pode esquecer, né, tudo vai se danificar com o tempo, mas assim, isso aqui é tecido, então vai durar muito e muito tempo. Minha experiência, o microfone, na minha opinião, poderia ser melhor, tá bom? Poderia ser um pouco melhor, ele garante que eu acho que um som de 7.1, se eu não me engano, é, garante de 7.1, nem me lembro aqui mais a respeito dessa especificação, tô tentando ver aqui, ó, na caixa aqui pra ver se eu lembro, mas não tá sendo fácil encontrar aqui, não, não tá sendo fácil, não, é, mas é de 7.1, mas não sei se isso significa algo pra você, não sou nenhum especialista em som, só estou trazendo um feedback aqui de usuário, de stream, de uma pessoa que faz as lives aí e trazendo essa opinião aí, esse feedback final pra vocês. Se você for usar com esse adaptador aqui, você consegue alcançar aí até 10 metros de distância, então às vezes você quer conectar no seu Playstation, você tá a 5 metros da TV, lá e é onde tá o seu Playstation, você conecta ali, fica falando aqui com a galera tranquilamente, ele vai te dar uma durabilidade aí de mais de 15 horas, né, promete até 18 horas, e você vai conseguir falar e ouvir tranquilamente, ainda mais conectar isso daqui, com o delay praticamente quase no zero, tá bom? Digo delay quase no zero, porque provavelmente vai ter uma coisinha ou outra, mas às vezes imperceptível, né, imperceptível, o legal mesmo é ir direto a cabo. Esse som que você tá escutando aqui, ele é via Bluetooth, tá bom? Tá conectado via Bluetooth aqui no smartphone que está me gravando, então você tá escutando o áudio diretamente dele, tá bom? Eu vou trocar, olha o que que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui, eu vou colocar ele aqui, vou conectar no smartphone e vou voltar aqui pra ver se tem alguma diferença no áudio quando tá com o Lightspeed e quando tá com o Bluetooth. Será que tem alguma diferença? Nunca testei isso, vou fazer esse teste agora, vamos lá? Bom galera, o áudio que vocês estão ouvindo agora é do headset, mas está conectado pelo adaptador via hub diretamente no smartphone, então não sei se vai ter alguma diferença de áudio aí pra vocês, eu acredito que não, vai ser a mesma coisa, talvez mude o delay uma coisa ou outra, né, ou talvez também não mude nada. Bom, ó, dando umas batucadas aqui pra você ver se vai pegar algum barulho aí, alguma coisa, raspando alguma coisa aqui na mesa aqui enquanto eu falo com vocês, né, talvez isso seja perceptível, talvez não abafe tanto ainda do mesmo jeito, mas é isso galera, breve vídeo aqui, né, nesse pedaço aqui só pra mostrar pra vocês, versão Bluetooth, versão Lightspeed aqui que tá conectado, lembrando que essa versão Lightspeed você consegue até 10 metros de distância, tá bom? 10 metros de distância, então se o seu videogame está a 4, 5 metros aí de você e você tá lá no sofá esticadão, de boa, tranquilo, então pode ficar de boa que vai funcionar perfeitamente, tanto o microfone quanto você também ouvir os seus demais amigos aí em um jogo, beleza? Bom galera, agora a minha conclusão a respeito desse headset, pra mim está atendendo super bem, tá bom? Está me atendendo super bem, faço as lives aí com a galera e a galera não reclama a respeito do áudio, não reclama de forma nenhuma, claro que eles sentem a diferença porque eu uso um outro microfone quando eu tô fazendo uma live solo aqui e eles sentem a diferença no áudio porque o outro microfone é específico pra isso e é melhor, mas isso aqui a gente tá falando de um microfone integrado aqui, é o headset, tá bom? Não tem um microfone aqui, é a parte, tá totalmente integrado aqui, então a qualidade pode não ser aquela que se espera de um microfone aí mais top, tá bom? Mas querendo ou não, acredito que pra jogatinas se comunicar com a galera é essencial, é muito bom pela faixa de preço que você vai encontrar entre 350 a 450 reais, acredito que te entrega algo muito bom pelo preço, tá bom? Pra jogatinas aí como eu falei também. Quem não tem o que reclamar, conforto muito bom, se for, ó, eu tô passando até a mão aqui pra ver se vocês vão ver alguma coisa aí, se fosse de outro tecido que descasca, tem esses também, mas esse daqui é tecido normal, né, o tecido aqui, então ele não vai descascar, vai demorar pra caramba pra danificar isso daqui, então por mais que ele seja em plástico pra trazer aí a sensação de um custo-benefício, ele ainda tem esses tecidos aqui que é muito bom, tá bom? Muito bom, muito conforto também, tá bom? Muito conforto, claro que se você usar durante muito tempo qualquer headset, você vai sentir um desconforto, né, ao passar do tempo aí, 4, 5 horas com headset no ouvido, você vai sentir aí uma sensação de desconforto, isso é normal, tá bom? Mas ele é muito confortável, muito leve, muito tranquilo, esse headset, tá bom? Eu não tenho assim o que reclamar, talvez poderia ser um pouco mais barato, talvez poderia ser um pouquinho mais barato na faixa de R$300 aí pra competir melhor com os demais que estão em mercado, e falando em mercado, vamos fazer o seguinte, comenta aqui se você recomenda algum outro headset, Luciano, nessa faixa de preço tem um outro que é melhor, mas Luciano, nessa faixa de preço aí, coloca R$50 a mais, tem um outro que é melhor, ou se tem um melhor ainda que esteja mais abaixo desses valores que eu falei a respeito desse camarada aqui, tá bom? Então assim, galera, muito bom, muito bacana, ó, tá tendo fogos agora, não sei se vocês estão ouvindo, né, ou se ele de fato está abafando todo o som, externo aqui, né, mas é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a galera que quer comprar um headset, não sabe qual comprar, o link vai estar na descrição, e é isso, galera, até o próximo vídeo ou próxima live, a gente se vê, e eu fui!